Oi, Brasil! Estamos aqui com um vídeo muito especial. Katy Perry está lançando seu novo single, seu novo vídeo, seu novo clipe. E a gente vai ter um papo exclusivo com ela. Na verdade, o que vai acontecer? Alguns fãs foram selecionados para uma reunião para ouvir em primeira mão a música. Eu vou ser o apresentador, o host, eu vou convidar esses fãs para essa reunião. E de repente, Katy vai aparecer no final. Vamos ver como eles vão reagir, como vai ser a reação de cada um deles. E agora, por acaso, nesse momento, poucos minutos antes da nossa live, Katy Perry está também ao vivo, fazendo uma live com a Anitta. Então, Katy Perry vai desligar com a Anitta e vai ligar para mim. Oi, gente! Tudo bem com vocês? O mal de Parkinson, né? Meu Deus! Calma, gente, calma. Calma que está tudo certo. Já amei que tem gente bebendo ali uma coisa para ficar mais... Não é mais praxe, não é drink, não. Calma. Tá bom, Vani. Gente, olha só. Vocês foram escolhidos no Brasil para assistir e ouvir em primeira mão desde o novo clipe que acabou de Katy Perry. Não sei se vocês viram, mas Katy Perry apareceu agora há pouco no programa da Anitta, divulgando isso, e a gente está aqui juntos para assistir esse vídeo antes de todo mundo. Desculpa, achei que você estava junto com a Katy. Segura a emoção aí. Segura a emoção para a gente assistir e depois a gente comentar aqui o que a gente achou do vídeo. Quero ver as reações de vocês. Então, por favor, aqui é vídeo de react. E vamos começar. Quero saber quais são as expectativas de vocês. Eu imagino uma coisa animada, mas não tão animada quanto, sei lá, para a festa. Mas uma coisa bem neverly over. Eu também achei que fosse balada. Ana Laura achou que é balada? Eu achei que fosse, mas eu estou achando que é mais agitada agora. Acho que a gente vai ser diferente. Mas não. Ah, eu acho que o Baby quer que vai aparecer. Eu acho que ela gravou na quarentena, então a gente tem que ver o que será que ela aprontou aí. Ah, se for na casa dela, é igual o mundo inteiro, aquela casa gigantesca. Ela falou que foi na casa dela, não é conhecida. Ela falou que isso tem a floresta amazônica na casa dela. A casa dela maior que o meu pai inteiro. Se a mulher gravar no quintal dela com o V3, vai ser consciente. A mulher nunca fica feia, nunca. Nunca. Ela é maravilhosa, gente. Pessoalmente, é muito simpática, viu? Ai, eu estou me tremendo, gente. Muito emocionais aqui. Ela é muito simpática, muito cheirosa. Quem atende todo mundo, todas as pessoas que chegam nela, assim. Ela é realmente um exemplo. Meu Deus, comecei a sua conta de regressiva. Ai, que dor. Agora, para começar. Ai, Jesus, é nada. Aplausos para a Katy Perry. Perfeita. O que vocês acharam? Tudo. Perfeita. Perfeita. É incrível. Gente, eu amei o vídeo. Em defeitos, óbvio. E a cena do nude. Pela vítima. Nossa, é incrível. Eu ainda estou tentando processar o outro lado. Para mim foi o ar, mas assim... Para mim foi o ar, para mim. O que você achou da música? A Mãe e 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 a Mãe. Meu Deus. Eu amei. Sério. Eu amei. Acho que vai ter um remédio. Eu vou mostrar para a gente que pode ter cabelo na boate. Eu vou chorar em casa. Já é quarentena. Será que a casa dela mesmo, por tanto de tempo... Caralho, com certeza. Só pode, né? É riquíssima. A gente mora em Nessim. Agora, vamos falar uma coisa. O peitão, gente. 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 Já falei que dá para amamentar três minutos. O peito da gata. A escoliose, a escoliose, ela vai vir. A fotografia está linda. Está perfeito. Está tudo perfeito. Tudo perfeito. Ela é muito perfeito. Mas não é novidade, né? Ela é um anjo. Acesse. Mamãe nunca erra. A gente, essa música mudou a minha vida. Ícone. É isso. Ela é perfeita, galera. Eu também. Meu Deus. E aí, perfeito. Está sendo meio que um strip ali no meio do negócio. Maravilhosa. Acho que é a vibe toda da Mãe Natureza ali. É. Mas é aquele negócio que a gente não é falando. Ah, eu estou andando em Margaridas. É falando, tipo assim. Eu vou tentar até me cobrir em Margaridas. Ou sei, até eu morrer. Até eu morrer. Eu achei que a vibe, tipo assim, da letra é meio fireworks, sabe? É, eu também. Sim. É verdade. E eu amo. Meu Deus do céu. Falei, meu Deus do céu. O que foi, mulher? O que aconteceu? Ali embaixo, ó. O que? Olha. O que? O que? O que? Embaixo é o olho de mulher. O que? O que? O que que tá acontecendo? O que? O celular. O que? Não, não. O que é que tá acontecendo? Meu Deus. O que que foi, gente? Pelo amor de Deus, eu tô vendo ela aqui. Oi, Katie. Oi, Katie. Oi, Katie. O que é isso? 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 Oh, meu Deus! Hugo, você é o nosso moderator, certo? Sim, eu estou tentando ser. Os fãs são tão sabidos. Eles são tão loucos e tão fascinante sobre você. E eles estão falando muito sobre mim. Eles estão falando de coisas boas ou de coisas boas? São coisas boas boas. Eu quero dizer, eles estão todos amados pelo vídeo e pela música. E eu também. Nós assistimos juntos. E a nossa reação foi tipo, o que? Na primeira vez, na primeira vez, é essa sua casa real? É essa sua casa real? É basicamente fora. Eu quero dizer, é basicamente no meu backyard. É não meu mas basicamente. Nós estávamos como, oh meu Deus, como você vai gastar com os jardins? Não, eu encontrei os daisios. Eu era assim, olha a minha mãe e eu era assim. Eu fiz dois meses. Eu não estava planejando um... 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 sim, claro é como eu vim para o mundo é provavelmente como eu vou sair do mundo sim, claro, então eu quero saber qual é o mensagem behind this song, qual é o mensagem que você tenta nos mostrar com as letras e a música as letras e a música eu quero dizer, é uma música sobre a redenção e a resiliência e uma música sobre ir atrás o que você quer em vida e seus desejos e, você sabe, eu tenho muitas músicas como isso e eu acho que isso é um sister para eles mas, você sabe, em pandemia times eu acho que nós todos tudo por conta e agora quando nós conseguimos of course, nós vamos para ir para o clube e nós vamos para ir para o clube e você vai ter um pouco de drinks e você vai ter um pouco claro, claro claro, claro e nós vamos dançar até nós temos blisters mas depois disso nós vamos sermos sobre nossas vidas e perceber que nós podemos fazer algo de nossas vidas e nossas sueiras e quem importa o tipo de comentário que alguém deixar em nosso Instagram sim quando você lançar um álbum tem uma curiosidade de seus fãs porque você sempre criou uma nova era para o seu trabalho então você já sabe o conceito dessa nova era que vai vir? eu tenho e eu tive um plano para isso inicialmente da era e, você sabe vamos ver se isso vai acontecer assim eu tenho eu tenho feliz que eu estou capaz de colocar o record porque eu estava supposed para o record em junio e então eu estava como o mundo está na fonte I don't know if they're ready for a new record in June And so we pushed it a little bit But I don't want to push it anymore Because I'm going to have a baby Yeah And I also think that like people want music Like everything else is on hold But why do we have to be on hold? Yeah So I've been working on it for two years It's ready, it's coming My child's coming This record's coming Let's do this Yeah, and you should do it And we have to thank you for doing this Because we need new songs And we need a little bit of joy in our lives Because we're like in quarantine Everybody's suffering so much So we need entertainment at this moment so much So thank you for doing that And I'm sure all of your fans are really thanking you At this moment for doing that And giving them this gift That is your new song And then in August, the new album I see a few of them like really, literally crying They're crying a lot Leticia is like sobbing at the moment So I'm glad that you're Together Leticia Katie, does the album already have an official name? Yeah, of course Can you tell us? You'll just have to wait and see I can't give you everything all in one night Oh, okay I'm still hiding little Easter eggs here and there So it's a treasure hunt Oh, really? Does it have an Easter egg in this video? No I'll give you that at least I'll let you off the hook for that Is everyone in Brazil right now? Yes And it's almost two in the morning here Oh my gosh Yes We're just waiting for you Go to sleep, y'all We will So I just want to add One thing to To end our chat That I think you're a really special person I've met you before And Yes, I remember Yeah, with Gretchen And I just want to tell you that You're a really special person And You treat everyone so well So I want you to To the world To treat you so well As you treat everybody So We're looking forward For your new song Your new album And everything that you do Your fans have a lot of Speculations going on A lot of speculation A lot of fanfics Around what's going on With the new album But I'm sure It will be perfect And I hope You get a lot of Success with all of that And I want you to Send a message To all your Brazilian fans That love you so much Marta Linda Duh, Marta Linda Well I mean My Brazilian fans Are probably The most passionate And most vocal And Vanessa Whoa Vanessa Yeah There was like If we had to have Like a bar fight Between The different Fan Not fans But the different Places that the fans Come from I think the Brazilians Would win For sure Yeah We bring it Honey Yeah I mean I just think you guys Are on another level And you've Like You've always been there For me And You know It's so funny Is like Every time I announce A tour Sometimes I don't Announce Brazil Until later But I always know That I'm gonna do it Because if I don't It's gonna be this Yeah But like I'm always gonna Come to Brazil And even sometimes There'll be a conversation Like Katie It's just like You know It's gonna be Really difficult To get Your tour out there In the way That you wanna Get out there And it's gonna cost So much I'm like If I don't go To Brazil My career is over Of course It's not It's not like that But I mean You guys are pretty Ruthless though I love it We have a lot Of love And respect For you And to give it to you So thank you Katie For talking to us Thank you for your time Let me Do a screenshot With you I'm gonna do it On my Oh please I'll let you know I'll give you Account Okay Get ready Everybody Get your best Please tag me Give me your post I love you so much Thank you Hi Katie Hi I love you I love you I love you We got it Thank you Katie I love you so much Katie I love you Because I can't stop crying Oh my gosh I love you I can't wait For the new album We're also so happy For you Yes Oh my gosh So happy We're actually We're just on everything Oh my gosh I'm freaking out Oh my gosh Oh my gosh You come in nearly like seconds Before you come in Oh my gosh 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 Oh gente! Eu não gosto de ser isso! Pôo Nuggie! Eu sei, eu sei! Não tenho ideia do que vai acontecer! Tem que esperar uma música inspirada por Baby Cat nesse novo álbum? Maybe a little, but I think for sure the next record would be all inspired. I mean, I don't know. I don't know what to expect. This is my first time. Vinicius wants to know if you wrote a song for your grandma. Well, there is one song on the record that kind of embodies the feeling. She passed away when I was listening to kind of the playback of this song. And it represents her a little bit, but not specifically. I mean, all that's been happening like so, that was like all of March. But she's, she lived a long life. She lived a long life, a life, you know, that we all wish and hope for. We have to wrap it up. Thank you so much. I'm going to bomb some other Zooms. I love you. Thanks for being there for me. I love you. Thanks, Danilo. You've said nothing. And thanks for being there for me. And I'm going to try and make this as exciting as I safely can, this record. Okay. We're with you. I'll see you next time I come on tour. Yes, please, please. Bye. I love you. Bye-bye. Bye, honey. Ciao. They said I'm going nowhere, trying to kill me out. Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They told me that I'm crazy, but I'll never let them change me. So they cover me in daisies, daisies, daisies. They said I'm crazy, but I'll never let them change me in daisies, 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 dais